As vendas no comércio do varejo cresceram 1,1% em agosto, em comparação com o mês anterior. É a taxa mais alta desde julho do ano passado. Oito das dez atividades pesquisadas apresentaram variações positivas no volume de vendas. Entre os setores do comércio responsáveis por esse aumento, estão as vendas de material para escritório, informática e tecidos. Os dados foram divulgados hoje pelo IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística.